Olá meu povo tudo bem com todo mundo gente eu vou fazer um bolo de fécula tá de fécula eu peguei a fécula aqui essa aqui de mandioca tá e vou fazer ele com amido de milho tá eu vou tô fazendo aqui hoje é no olhômetro esse aqui eu vou fazer ele mesmo no olhômetro assim vou dizer as medidas mas eu tô fazendo você não entende né eu faço ele só que hoje eu vou fazer ele com a porção maior ele praticamente um pouco maior do que eu fazia antes né fazer antes menos ovos aqui eu tenho 6 ovos aí vou colocar aqui no liquidificador 6 ovos já tá aqui ó 6 ovos tá para bater junto com uma xícara de queijo picado queijo picado tá e aproximadamente aqui dá para ver mas é uns 120 ml de óleo porque de óleo esse óleo é canola 120 ml que é metade da xícara queria até medir para mim ver mas eu vou botar a metade dessa xícara aqui olha a metade e pronto e aqui já tem três xícaras de fécula agora eu vou bater aqui rapidão agora eu vou acreditar minhas coisas é rápida e prática porque eu não gosto de demorar esses vídeos demorados gente eu não gosto às vezes só quando a receita realmente demanda um preparo muito assim mas eu gosto de fazer assim viu agora eu vou colocar 300 ml de leite aqui 300 ml de leite tá e vou bater de novo tá eu bati agora aqui eu vou colocar aqui tem três xícaras de fécula tá três xícaras de fécula aqui dentro bati o queijo aqui agora tem a fécula três xícaras eu vou dar uma mexida aqui umas três xícaras de fécula e vou acrescentar aqui uma xícara de amido de milho uma xícara de amido de milho mas eu vou colocar acho que duas xícaras duas xícaras vou colocar tá aí vou bater agora vou colocar outra xícara de amido tá porque então já foram duas xícaras de amido aqui eu vou mexer bem aí vou bater depois espirra mesmo tudo quer e aí vou dar uma leve batidinha de novo agora eu vou colocar uma colher de pó royal colher de cor royal e dentro dou outra mexidinha olha se quiser colocar aí sim vou colocar um pouquinho de sal porque o queijo já tem sal entendeu o queijo tem sal então vou colocar aqui uma ponta aqui olha de sal de sal não vai ficar muito sal só uma pontinha de sal esse meu sal é sal grosso que eu bati aqui no liquidificador que eu bati aqui no liquidificador bem mais saudável do que o refinado aí fica fininho fininho aí aqui olha eu só tô mexendo agora aqui tá eu vou depois dar só uma leve batida por causa do sal mas não vai alterar o fermento não entendeu não vai alterar o fermento então esse bolo a mesma fécula que faz a tapioquinha o beijuzinho entendeu é a fécula de mandioca gente essa fécula de mandioca eu tô fazendo aqui olha fécula de mandioca viu viu pois é aí eu tô usando a fécula de mandioca com amido de milho entendeu fica fica uma delícia já fiz várias vezes gente poderia botar trigo se tiver que colocar o amido pode colocar o trigo só que eu não estou usando trigo ultimamente entendeu assim pra mim comer esse é pra mim comer pra mim então eu tô sem o trigo entre três dias mas eu coloquei o amido mas pode ser no lugar das duas xícaras de amido pode ser o trigo tá terminar aqui pronto pronto agora já está agora eu vou botar na minha forma olha só untei a forma eu só untei tá eu não passei é trigo não só untei tá eu vou levar eu vou colocar aqui fazer ele ele vai ficar grande que eu vou botar na forma maior aqui a forma ela é grande essa forma bem grande eu gosto de fazer o bolo de tapioca gente eu amo bolo de tapioca de polvilho é a mesma coisa fécula tapioca polvilho doce polvilho azedo é assim pra fazer o bolo que é diferente entendeu que é diferente mas é a mesma coisa entendeu não tem muita diferença assim viu eu vou levar para assar gente o meu forno ele é na faixa praticamente de duzentos a vinte a duzentos cinquenta graus entendeu mas é é eu já sei o ponto dele que ele né meu forno então vou levar para assar uns quarenta minutos tá e já volto daqui a pouco pra gente ver como é que ficou o bolo de fécula com amido de milho ah sim eu fiz com ovos de galinha caipira tá seis ovos de galinha caipira não foi com ovo de granja não tá bom pronto levei o bolo para assar né então esse bolo ele é eu faço às vezes ele com três ovos só e menos né menos três quatro ovos aliás depende do tamanho do ovo também porque o ovo caipira ele é um pouco maior menor que o esses ovos de granja né pronto o bolo está aqui olha aqui o bolo de fécula está pronto olha olha que belezura tá olha aqui uma beleza eu vou aqui tirei agora para ele não murchar eu vou dar uma sacudidinha aqui 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 tá tem um mania de tirar as coisas da hora aí pode murchar aí eu fico chateada quando murcha tá aqui ó tá aí eu limpinho ó tá aí eu boto aqui aqui olha aqui olha aqui uma delícia esse bolo olha agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho para me cortar ele para vocês ver tá como vai ficar tá vai ficar gostoso com certeza esse bolo vai ficar uma delícia já está né com certeza aqui ó eu vou cortar ele para vocês verem porque eu queria cortar esperar esfriar né mas vou cortar logo aqui por enquanto ele vai ficar puxento pouquinho né tá depois ele vai ficar quando ele esfriar ele vai ficar bem fofinho tá quente olha aqui olha que delícia com fécula e amido de milho queijo olha aqui ó fumaça olha que delícia tá gente com o maior prazer que eu faço esse bolo aqui então gente aqui no meu canal no youtube vocês ativam o sininho que toda vez que tiver uma receitinha nova aí vocês vão já está no canal né manda para as amigas ativa o sininho dá o like ó joia porque é gostoso tá e gente eu fico contente feliz em estar compartilhando com vocês essas esses bolos essas coisas que a gente faz que eu faço entendeu isso aqui a gente vai aprendendo de anos então é tão bom você passar os seus conhecimentos né tá e eu fico feliz estar aqui com vocês tá tudo de bom muito obrigado muita grata mesmo por vocês estarem aí compartilhando e vão mandando para as amigas dá o like lá tá muito obrigada até o próximo vídeo até o próximo vídeo